Olá, recebam minhas saudações e antes de iniciar essa apresentação, gostaria de deixar o meu agradecimento à Comissão Organizadora do Congresso Internacional de Movimentos Docentes em 2022 pela oportunidade de estar aqui. Muitas contribuições foram coletadas, entretanto, pontuaremos os tópicos mais relevantes com o intuito de elucidar sobre o que vessa essa pesquisa. O título dessa pesquisa é Formação Continuada de Professores no Ensino Técnico, uma reflexão da prática pedagógica. Me chamo Fabiola, sou educadora física, pedagoga, mestranda do Programa de Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental pela Universidade Federal de Ouro Preto. Com essa proximidade entre profissões, eu busco provocar reflexões considerando perspectivas abrangentes e práticas contemplativas sobre o processo de ensino-aprendizagem. Por trabalhar em escolas públicas há anos, eu entendo ser possível sensibilizar olhares a partir do cotidiano. Para nos nortear, eu ofereço um breve roteiro que vai em introdução, agradecimentos. E na introdução, eu conto para você como que começou essa pesquisação, de onde que veio essa inquietação. Eu estava fazendo um curso de gestão escolar também na Universidade Federal de Ouro Preto, onde seguia a linha de formação continuada dos professores com enfoque no ensino técnico profissionalizante. Então, proporcionar momentos de estudos e reflexões sobre a prática pedagógica junto aos professores que compunham a escola técnica era a nossa intenção. criar momentos, espaços de formação continuada através de grupos de estudo, construindo um comprometimento coletivo com o processo de ensino-aprendizagem, atrelado ao papel social da escola, acolher aquele aluno que estava vindo em busca de uma qualificação profissional para ascensão dentro do seu trabalho ou inserção no mercado de trabalho. E aí, vimos que a prática educativa requer processos de comunicação entre colegas, o respeito com o saber do outro e explicar o que acontece com o fazer ou não fazer, o resultado, compartilhando alegrias e conquistas que surgem nesse difícil processo de ensinar e de aprender. Para nos balizar nessa pesquisa, fizemos vários estudos e, segundo Oliveira, o desenvolvimento profissional reporta-se de uma forma mais específica ao domínio de conhecimento sobre o ensino, às relações interpessoais, às competências envolvidas no processo pedagógico e ao processo reflexivo sobre as práticas do professor. Norwa nos diz que a formação docente requer a participação dos professores em processos reflexivos e não somente em informativos. A formação passa por processos de investigação diretamente articulados com as práticas educativas. Pimenta diz também que torna-se necessário, então, conhecer como os professores desenvolvem sua ação docente, uma vez que não basta produzir conhecimento, mas é preciso produzir as condições de produção de conhecimento. Ou seja, conhecer significa estar consciente do poder do conhecimento para a produção da vida material, social e existencial da humanidade. Zeichner, refletir sobre o próprio ensino exige espírito aberto, responsabilidade e sinceridade. Assim, objetivamos estabelecer um espaço de formação continuada para os professores de uma escola técnica industrial em Belo Horizonte. E para isso, buscou-se responder a seguinte questão. A formação continuada de professores na escola seria uma possibilidade de melhoria no processo de ensino-aprendizagem? Para chegarmos a esta resposta, utilizamos alguns métodos e a abordagem adotada foi a pesquisação. Porque, segundo o TRIP, a pesquisação educacional é principalmente uma estratégia para o desenvolvimento por professores e pesquisadores, de modo que eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o ensino e aprendizado dos seus alunos. O aprendizado dos seus alunos. Participaram dessa pesquisa professores de uma escola estadual em Belo Horizonte, atuantes no curso nos turnos da manhã, tarde e noite, e que ministravam aulas nos cinco cursos técnicos ofertados pela escola. Utilizamos ainda entrevistas pelo método de grupo focal, que é uma técnica de investigação qualitativa. Gaskell diz que os grupos focais propiciam um debate aberto e acessível em torno de um tema de interesse comum com os participantes. Fizemos também pesquisas do documental, questionário em forma de entrevistas, pesquisas de satisfação, registros de fotos, relatórios semestrais, trocas compartilhadas de saberes e mais. Mediante do resultado da pesquisa realizada, entendeu-se que a implementação da intervenção contribuiu com o processo de ensino-aprendizagem. Professores relataram que as dificuldades que possuíam foram prontamente esclarecidas e também sentiram direcionados rumo a um caminho de acertos, sentindo-se acolhidos e amparados pela equipe que nos ajudou a desenvolver essa pesquisa. Assim, implementou-se a formação continuada técnica profissional, FCTP, institucionalizado no projeto político-pedagógico da escola. Diante do evidente interesse dos professores, pode-se observar a importância da realização desses espaços e momentos de estudos, com a inserção de estratégias inovadoras, possibilitando a troca de experiências e readaptando as exigências sociais que estão em constante renovação, com foco direcionado na qualidade do ensino técnico e profissionalizante, reconhecendo falhas, mas trabalhando para a melhoria das mesmas. Cito aqui alguns dos inúmeros autores que nos balizaram. E por último, mais uma vez, o nosso agradecimento à equipe de organizadores, pelo acolhimento, empenho e incentivo a todos os envolvidos neste evento. Muito obrigada por ter parado e ter a paciência de me escutar e até breve.